Música Oi Jorge, quanto tempo, tudo bom. Como é que está a família toda? Bem, graças a Deus. Tudo bem. Como é que está? Tudo bom, Vinícius, meu amigo. Tudo bom, prazer Jorge, tudo bem? Ô Jorge, nós estamos pretendendo fazer uma festa beneficente para ela, com renda revertida para ela, e para a AMEM, que é uma associação do menor ao esporte maior, que é da Betia Baitman. Para a procura dela vai ser maravilhoso, porque a gente precisa mesmo que receber alguns fundos, porque a gente tem feito um trabalho aí, ajudado os pacientes de esclerose lateral meutrófica, hoje a gente tem ajudado mais de 100 pacientes com empréstimos de aparelhos, tudo. O problema é que a gente não está tendo um braço suficiente para ajudar todos que necessitam. Você lembra que quando eu participei do Aprendiz Celebridade? Lembro. A associação hoje ajuda em torno de mil pacientes, e ela nasceu de uma ideia da Ale, quer dizer, a Ale ajudava esses pacientes informalmente, fazendo campanhas, comprando aparelhos, e eu me juntei a ela ajudando, e eu falei, Ale, vamos fazer mais do que só comprar esse aparelho, vamos fazer alguma coisa formal e tal, e aí veio a ideia de fundar a associação Procura da Ela. E a gente fundou a associação, formalizou, eu queria que ela presidisse a associação, mas ela falou, eu não tenho tempo para fazer isso. Ela trabalhava, doente mesmo, ela fazia pedições, ela usava uma tabela, que a Alexandra ia clicando, o olho, piscando, na hora que era aquela letra, só que demorava muito para falar, ah, tô bem. E aí eu tentava me comunicar nessa tabela quando o computador não estava disponível, né, ela estava na rua, alguma coisa assim, e a Ale ficava muito nervosa que a gente não conseguia entender o que ela queria falar. Ela ficava louca, Davi, porque você fica refém do corpo, a cabeça, ela é um jeito. O cognitivo fica perfeito, e o corpo parado, você só mexe os olhos, mas você sabe tudo que está acontecendo com você, então é bem complicado. É deprimente a história, porque ela não podia dar um beijo no filho, porque a boca não mexe mais, não pode abraçar, não pode nada, né, Jô? A Ale várias vezes falou pra mim, se eu pudesse, o que eu mais queria agora era poder abraçar meus filhos. Sim, ela falava. Você foi na festa dela, na última? Claro, fui em tudo. Ela dançava com a cadeira de olhos. Foi com ela. Ela foi uma guerreira, hein? Uma guerreira. Ela pedia pra chacoalhar a cadeira pra ela dançar. Chacoalhar a cadeira pra ela dançar. Tadinho. Não, vamos parar com você, acho que foi muito bom. Vamos, vamos parar. Então, essa festa tem certeza que vai ser um sucesso e qualquer valor que a gente conseguir, puxa, vai fazer diferença na vida desse paciente. porque se essa doença é um horror para as pessoas que têm uma situação financeira boa, razoável, como era o caso da Ale, imagine que a gente tem paciente que mora na favela. Ela tinha tudo, graças a Deus, mas não tinha nada. Nós vamos conseguir fazer muita, muita coisa em benefício dela. Foi bom, inclusive, você ter me contado como é que é, eu ter ouvido essas histórias. Estou, inclusive, aqui quietinho porque a gente fica emocionado. E motiva muito. Ele é muito, muito coração. Trabalho social é obrigação. da gente que tem tempo, que tem saúde, que tem condição de ajudar, é uma obrigação. Então, eu gosto de me envolver. Vocês podem contar com a minha ajuda sempre que eu puder fazer qualquer coisa, não só nessa festa, como para a vida. Eu estou há seis anos, sete anos, desde 2012, envolvido com ela. Eu não conhecia a esclerose lateral metrófica até o dia que eu conheci a Ale, mudou a minha vida. E os pacientes são muito gratos pelo que eu faço. E eu digo que eu é que sou gratos a eles, porque realmente mudou a minha vida. A gente se torna uma pessoa muito melhor trabalhando, fazendo trabalho voluntário, ajudando essas pessoas. A gente é muito mais ajudado do que ajuda eles. Mas não tenha dúvida. Eu falo dúvida disso. Jorge, vamos deixar você em paz, trabalhar. Eu te agradeço muito por você ter vindo. Eu que agradeço. Você está participando disso com a gente. Puxa, foi uma alegria estar aqui, uma alegria saber que a gente, a associação vai ser ajudada. A gente vai fazer de qualquer maneira, mas com você, a gente fica mais motivado ainda. Com esse teu trabalho incrível, que a gente sabe para onde vai.